Queridos, queremos um dia só ao lado do dia, mas antes de iniciarmos o lado do dia, vou fazer a instalação da CPI, que foi votada aqui na sessão passada e aprovada por unanimidade nessa casa. E que é a criação de uma domíncia parlamentar de inquérito, legitimando a bolada de luz e de regularidade no Hospital da Mulher. Toda a criação de uma CPI, ela exige algumas prerrogativas, como a fundamentação dessa CPI, os membros que comporam essa CPI e o tempo que irá durar essa CPI. A fundamentação é apurar denúncias referentes a problemas com atendimento médico, na disponibilidade de medicamentos, insumos correlados, material hospitalar, a estrutura disponível para o trabalho dos profissionais de saúde. O termo de duração dessa CPI será de 90 dias e ela será composta por sete vereadores que passam agora a ela em cargo. Vereador Miguel Alencar, vereador Ricardo Martins, vereador Alexandre Acordesso, vereador Rafael Bessanha, vereador Vinícius Correia, vereadora Letícia Josta e vereador Aquiles Barril. A CPI está instalada e os seus presidentes e relator serão votados pelos integrantes da CPI. Obrigado.